Muita gente discute em qualquer comissão, nós não estamos querendo fazer nenhum tipo de manobra para deixar de discutir essa matéria. Então, passará nas três comissões com data de 28 para ir para o plenário. O presidente pegou uma carona no avião, como diversas autoridades pegam carona em avião. Ele foi para um evento público, ele foi para um encontro da LIDE, um encontro com empresários, portanto uma pauta extremamente republicana. Não vejo nenhum tipo de problema, a não ser o alarde político, por conta do momento. Mas esse é um assunto, considero, menor diante dos problemas que o país está vivendo. Eu acho que essa é uma tarefa que quem tem que responder é a segurança do presidente. Eu não vou responder pela segurança do vice-presidente, no caso, que era então vice-presidente. Eu acho que essa é a questão que deve ser feita lá. Eu só não vejo no ato nenhum tipo de crime, nenhum tipo de irregularidade. Então, volto a dizer, eu acho que ir a um evento de empresários com uma carona no avião, não vejo nada demais.